Mais um review de bonecos dos descendentes, dessa vez do pack do primeiro filme da Mau e do Ben. Esse pack eu adquiri usado e fiz algumas modificações neles, então por isso que eu não tô fazendo na caixa nem nada. Vamos primeiro ao Ben. No Ben eu não modifiquei nada. Ele vem com a coroa, que aqui tem o símbolo da fera. Os olhos dele são azuis. Ele tem o cabelo castanho, com umas mechas mais claras. A articulação na cabeça, normal. Ele tem a articulação aqui no cotovelo e no ombro. O casaco dele é uma peça só, tá? É costurado tudo junto. A camisa no blazer, então é uma camisa branca com um blazer azul, com aquela pela com detalhes dourados, tá vendo? Todas cheias de detalhes dourados a roupa dele. Ele vem com essa rosa, que é como se fosse pra ele dar pra mal, eu acho. A calça dele, ela é azul e tem essa linha dourada na lateral. E ele vem com esse par de sapatos sociais pretos. E aí ele tem articulação no pé também. Vou mostrar ele aqui pra vocês como que é por trás. Ele é um bonequinho bem simples. Na mal, eu já fiz mais alterações. A minha mola veio com o cabelo bem detonado, então eu consegui dar uma salvada nele. Eu tenho foto no Instagram, depois eu coloco no link do vídeo. Eu adicionei essa tiara na mal, que não veio, tá? O cabelo dela, ele era mais comprido aqui atrás, mas eu cortei e deixei ele mais curto. Ele é, o cabelo dela é preto com mechas roxas. A make dela, ela tem um tom de pêssego no olho e um batom rosa bem clarinho. Ela tem articulação nos ombros, no cotovelo e no pulso. Eu também adicionei essa varinha prata aqui pra ela. E essa pulseira prata também. O vestido dela, eu também adicionei esse colar. O vestido dela, ele tem aqui essa manga de tule, essa parte aqui do busto todo de tule. Um tule roxo transparente. Tem uns desenhos de flores em prata. Daí aqui na parte tem um cinto de fita de cetim. O vestido dela é composto por três camadas. Essa camada aqui de tule, que tem flores em prata. Tem esses monstrinhos aqui num material meio sedoso. Depois vem essa camada aqui dessa rede dourada, desculpa, prateada. E depois essa camada de cetim com, de novo, os monstrinhos no tule roxo. Ela tem aqui a articulação no joelho também. O sapato da Mau, ele é dourado, mas como eu acho que não combina por o resto do preto do prata, eu pintei ele de prata, eu achei que foi mais bonito. Então eu pintei ele de prata, dei uma envelhecida. E o bico dele aqui, ele já era roxo mesmo. E de acessório, ela que veio nela, assim, não veio nenhum. Porque eu tive que, como eu falei pra vocês, eu comprei usada. E eles vieram completos, porém sem caixa e sem os adesivos que vêm com eles. Então eu acabei adicionando alguns acessórios na Mau. Foi um review bem rápido, que não tem caixa, não tem nada muito assim pra mostrar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Tchau e até o próximo.